Ser professor, quero confessar a fé com a certeza de que tudo terá valida a pena. Se o aluno sentisse feliz pelo que ele aprendeu com você e pelo que ele ensinou, ser professor é consumir aulas e horas que sejam em cada detalhe pela aula, que mesmo o mundo em todos os dias, a cada dia é um, por um dia. Ser professor, é entrar na sala e na sala de aula, e diante da graça da turma, transformar o cansaço de uma medida maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor, é importar se a rigor do grupo de missão de uma negativa, uma contribuição que necessita de atenção a um lugar. Ser professor, é ter capacidade de sair de cena, sem sair do espetáculo. Ser professor, é até mais comuns, mas deixar que o aluno unir nos seus próprios pés. Parabéns às professores. Aos pais, haverá um dia onde vocês não mais encontraram os brinquedos espalhados pela casa. Não sentirão mais irritados ao virem uma barra de limpinha toda rapiscada com a luz de pão. Nem precisarão mais recolher os trovesseiros e aluncadas. Nem desluxar a camada perfeita com as leções. Não precisarão ir, que não tinham de paz, nem discordar os professores. E quando esse novo tempo chegar, vocês poderão descansar em paz, na certeza de que ofereceram tudo para que seus filhos se tornassem pessoas iluminadas. E que, com certeza, eles iluminarão o mundo na construção de novos primos. Tempo de paz, alegria e eternidade em outros pontos. Agora nossos pequenos artistas, né, gente? Vão dançar a música dela, né? Minha formatura. 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 Amém. 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 Amém.